Finalizada a partida entre a equipe do Aldax e também do Atlético, resultado igual, 1x1. E eu converso agora com o Vagão. Resultado de 1x1 e deu pra perceber que durante a partida poderia ser a favor do Aldax, mas também poderia ser diferente, a favor do Atlético, não fosse boas intervenções do Vagão. Vagão, falar um pouquinho do jogo, retorno da Copa Santa Alta e a tua boa atuação. Prazer estar falando contigo. Fico feliz em poder ajudar a equipe, né? O principal é poder ajudar a equipe, deu uma tarde feliz minha aí. Graças a Deus conseguimos, com um empate, né? Infelizmente saímos ganhando 1x0, infelizmente cedemos o empate. Uma forte equipe do Atlético, é uma forte equipe. Graças a Deus consegui fazer uma boa partida e ajudar a minha equipe aí. Espero que o restante do campeonato aí possa estar ajudando a equipe aí. E depois de dois anos, né? Dois anos, a Copa Santa Alta parada, conseguimos voltar esse ano. E graças a Deus, se Deus quiser, vai só transcorrer tudo normalmente. E eu acompanhava a equipe do Aldax. A gente tá esperando esse início pra poder fazer uma análise, enfim. E eu conversava com o pessoal aqui fora. O Aldax vem com uma renovação legal, vem com atletas diferentes. E promete fazer uma boa campanha mais uma vez, né, ô Vagão? Sim, sim. A gente tem poucos, acho que tem poucos atletas permanecentes, né? Permanescentes da equipe dos anos anteriores. Mas conseguimos uma base boa e uma equipe jovem, né? Uma equipe jovem, mas os guris bem pegadores aí. Se Deus quiser, vamos tentar fazer uma boa campanha aí na Copa Santa Alta e beliscar uma classificação aí. Valeu esse o goleiro Vagão da equipe do Aldax, que foi hoje um dos responsáveis por esse resultado de igualdade. Prazer estar falando contigo sempre, Vagão. Obrigado. Feitice, Aline. Eu agradeço aí a oportunidade aí, forte abraço aí. E te agradecer aí, ó, a tu e o Eduardo aí, pela... Por essa força que vocês dão aí ao nosso esporte amador aí. Ah, forte abraço aí. Ah, forte abraço aí.